E aí, rapaziada, beleza, mano? Como é que vocês estão? Eu sou o Peco Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Como vocês estão aí? Vocês estão de boa, mano? Tá tudo em tranquilidade? Vamos começar no videozinho. Hoje é o seguinte, rapaziada. Vídeo com o namorado, vocês estão ligados? Que bagulho é meio esquisito. O bagulho é meio esquisito, meu parceiro. Bom, como vocês sabem, recentemente a gente comprou essa moto de trilha, mano, que é uma CRF. Não, é uma XR com roupa de CRF. Tá bem adaptadinha, tá com o escape da CRF também, novo, que a gente colocou recentemente, mano. Se liga. No brabo, cê é louco. Isso aqui é um Power Core 3. Mano, tô deixando a motinha do jeitinho que eu gosto. Deixando o bagulho no jeito, tá ligado? Pra o bagulho ficar top, pra andar na trilha. E seguinte, um amigo meu que anda com a gente aqui na trilha, ficou sabendo que vai ter um encontro... Não encontro, como que fala? Vai ter um passeio de moto aqui na cidade. Que é passeio com garupa, alguma coisinha, não lembro direito assim. Só que é o seguinte, esse passeio é pra levar a namorada. Cês tá entendendo? A gente vai ter que engarupado na moto de trilha. Só que é o seguinte, minha mulher não é muito aventureira, tá ligado? Ela não curte muito essas paradas. Eu vou tentar convencer ela, eu vou chamar ela. Ela tá ali no quarto agora. Eu mandei ela vir aqui no almoço pra gente, pra mim já fazer esse convite. Porque é nessa semana já o passeio, tá ligado? Então eu preciso que ela aceite, porque na verdade os ingressos é meio caro. Então, mano, não adianta eu já comprar, porque eu não sei se ela vai querer ir ou não, tá ligado? Senão eu vou perder dinheiro à toa. É verdade. Não que o ingresso é caro, né? 45 reais por pessoa. Mas 45 reais, eu vou fazer um monte de coisa. Tá louco? Vamos um lanchão gostoso? Eu tô com fome! Então é o seguinte, eu vou subir lá agora, vou perguntar pra ela o que ela acha disso. Vou mostrar alguns videozinhos dela. Ela já viu meus vídeos na trilha. Só com meus vídeos. É simples, é uma trilha mais simples. Vou mostrar umas trilhas pesadonas, um bagulho louco, pra ver o que ela vai achar. Então é claro, eu vou falar pra ela, que é mais de boa, né? Bom, eu acho que vai ser, né? Pelo que eu tô entendendo, não vai ser só umas trilhinhas de boa. Tá marcando chuva, então provavelmente se a gente for, a gente vai pegar chuva, mano. Não sei se eles desmarcam o evento ou não, mas o Bug vai ser doido, mano. Então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, vem comigo, comenta aí. E vamos ver o que ela vai achar. Hora pra eu contar pra ela. A gente vai pra uma trilha, né? Quer dizer, se ela vai querer ir. O que isso? Contar eu vou. Agora se ela vai aceitar, é outros 500. Ó, cheguei aqui. Oi, morrozinho. Tudo bem? Tudo bem. Ó, seguinte. Tô gravando esse vídeo aqui. Você aceita participar desse vídeo? É só pra galera ficar ciente aí que você tá aceitando. Galera, ó. Mor, seguinte. Tava contando aqui pra rapaziadinha da telinha aqui. Que vai tá rolando um passeio, nesse final de semana, um passeio de moto, de motocross. Motocross não, né? De trilha. Onde todo mundo que vai, vai levar as suas queridas mulheres. É um passeio junto com as mulheres. A gente vai andar na trilha. Você já viu meus vídeos de trilha, né? Já. Praticamente, a gente vai fazer as trilhas com vocês na garupa. E nesse vídeo, eu gostaria de saber se você aceita comigo. E nesse grande desafio, você que nunca... Uma menina que parece que nunca pisou no barro na vida. Vai ver sim. Mas o que você acha? Você tem coragem de ir? Eu tenho muito medo. Cagão. Por que medo? Eu acho que trigo antes. Mas não acontece nada. Você tem que ver quem vai tá dirigindo, é eu. Do jeito que eu sou azarada, gente. Do céu. Eu não gosto muito de... Como pode dizer? Fazer tudo. Eu sou uma menina... Sedentada. Sedentada da cidade, ó. Ela gosta disso aí, ó. Asfalto. Nada que envolve barro, que aí. Nunca vi isso. Tem medo de se sujar, rapaziada. Pelo amor de Deus. Tem medo de me sujar, gente. Eu não gosto de ir em mata, porque eu sou... Eu tenho uma alergia a mosquito. Não dá pra ter alergia a mosquito. Ah, mas você vai... E aí, uma coisa me... Mas se a gente for... Mas se a gente for... Tem o... Sabe o Vini? Hum. Ele falou que tem uma roupa... Que ele te empresta essa roupa. Tem uma roupa tudo preparada. Você vai dar, tipo, uma roupa quase igual a minha. Claro que não vai ser tão bonita igual a minha, né? Humildade. Mas vai ser uma roupa quase igual a minha. Você vai estar com calça grande, camiseta longa. Você pode até ir com a minha luva. É, tá com a tensão. Capacete... Capacete não tem, mãe. Capacete é o de menos. Ah, e aí? Capacete, eu vou ter que comer. É claro. Sim, o que que tem? E se estraga. Vai estragar que jeito, mãe? Não sei, gente. Como? Não tem nome. Só você cair de cabeça numa pedra. E rachar ele no meio. Aí estraga. Aí vai me derrubar? Não estraga. Claro que não, amor. Sou toque. Pai domina a arte. O que que você acha? Não sei, galera. Eu tenho muito medo. Eu tenho... Qual dia que vai ser? Hum? Vai ser que dia? Vai ser... Acho que domingo. De manhã? Sete horas. Oito horas da manhã. Meu Deus, gente. Olha, mãe. Todo mundo vai. Não é só você que vai acordar cedo. Nossa, não é todo mundo, não. Minha mãe fala que eu sou. Não. É assim, né? Eu falo que não. Eu sou todo mundo. Igual aquele povo rico. Eu quero ser todo mundo igual o povo rico. Eu falo que não. Ó, vou fazer o seguinte. Tem um vídeo no YouTube, só que os caras fez sozinho. Mas é o mesmo lugar que a gente vai passar com a moto. É o lugar que vai estar ali. Você quer ver? Aí você vai animar a querer ir. O Orfinal Sport sabe quanto dá trabalho, né? Por quê? Você me conhece. Mas é aí eu que vou estar dirigindo. Você só vai sentar atrás com a bundona e vai embora. E como que vai me mover naquela moto? Eu vou colocar a pedaleirinha, tudo certinho. E outra. Custa R$45 por pessoa. Você tem que ver se vai querer ir ou não. Porque senão eu perco R$45. E também não adianta você falar que vai chegar na hora e não for. Porque aí é cor e cacete. Tem que ser decidido, ó. E se tiver chovendo? Hã? Se tiver chovendo. Eu acho que tem do mesmo jeito. Tá marcando chuva assim. Mas quanto mais chuva, melhor. Tem? Vai ter mais barro. Uhum. Tem mais barro. Gente, mas é o barro que é gostoso. Rapaziada, fala o seguinte. Vou ligar o computador. Vou colocar uma trilha ali. Só pra ela dar uma olhada. Pra ela ver uma trilha que tem ali. Que é lá dos pessoal lá. Ó, rapaziada. Coloquei aqui um videozinho pra ela ver. E se liga, ó. Assiste aí. E vê o que você acha. Tá. Imagina esses caras com as mulheres na garufa. E esses caras aí ia ser nós. Tudo louco. Ah, porque sozinho faz mais loucura. Isso aí é eu, hein? Ó, empinando. Ah. Esse menino é bom. Ó, o Gasparito. Ele tem um canal muito brilhante. Mas isso eu falava. Não é perigoso quanto mais moto? Quanto mais moto, melhor. Porque se acontecer alguma coisa... Então, mas aí se um louco me deslobernar de baixo em gente... Ah, não bate. Porque ele não vai estar correndo. Ele vai ter que andar do quadro. Como é que corre? Mas é bom, irmão. Ah, vai ser isso aí. Não vai fazer, ó. Isso aí é o lugar que nós vamos passar. Se estiver chovendo, me olhe. Olha aí, o outro caiu. Ai, misericórdia. Caiu sozinho? É muito liso. Não consegue. Agora imagina engarupado. Que legal. Ai, caginho. Amor, tá louco? Olha ali. Ninguém ajuda o coitado. Ah, porque ele se vira sozinho. Ai, gente. Olha aí, ele vai passar nos lugarzinhos assim, de boa. Mas se suja muito? Claro que não. Olha aí, vê se os caras estão sujos. Tá louco. Nossa, amor. Sem chance. Gente. E essa que é a parte legal da trilha? Ai, legal pra quem gosta, amor. Você não gosta, não? Odeio. Não, porque você nunca fez. Como é que você odeia uma coisa que você nunca fez? Eu já dá pra ver, já. Tá doido. Tá, e se não tem uma cobra aí? Cobra não tem que ter um lugar com movimento. A única cobra que vai ter vai estar na sua frente. Olha, é muito barro. Se eu aparecer sujo em casa, eu não me mata. Olha aí, gente. Tá de boa. Eu não tenho óculos dele, eu não tenho nem óculos. Não tem capacete. Não, mas você vai ter o que? Ah, eu vou sujar o meu capacete. É, quer ver? Vamos colocar outro. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é lá também. Outro vidinho que fizeram lá. É esse lugar que a gente vai fazer? É. Com esse barro? É perigoso estar mais, né? Porque está marcando chuva. Não, mas tá vendo? Tranquilinho, só andando reto. O que você acha? Eu acho muita loucura. Olha, galinha de arma vai pular alguns toquinhos. Subir barranco. Vai ter uns descidão assim para a gente descer. Coisinha simples, de boa. O que você acha? Pera aí, pera aí que eu vou voltar na outra câmera aqui. Amor, depois de você ter assistido, o que você acha? Você embala aí ou não? Não. Não, eu estou falando sério. Não, amor. Eu não vou. Por que não? Não, eu não digo de você ir sozinha. Eu sei que você gosta. Eu sou partilha para muita coisa, galera. Mas assim, eu tenho medo. Cagão. Sabe? Mas você viu o lugar, é facinho. Facinho nada. Olha os caras onde vai. Tipo assim, já é difícil em dois. Os caras não conseguem subir as coisas. Imagina em garufado, amor. E se eu te falar que aqueles vídeos ali não tem nada a ver com a trilha aqui na Ivaca? Ah, então tem a ver com o que? Amor, aquilo ali é um vídeo na internet. Os caras são de outro estado do país aqui. Não tem nada a ver. Se a gente for, como que vai ser? Você já assistiu os vídeos das minhas trilhas, né? Já. Vai ser aquela trilha mais fácil que tem. Você vive caindo. É a verdade. Mas eu caio porque eu quero fazer bobismo. Aham. Sei. Ah, sei. Estou te falando, sério. Eu quero que você vai. Toque aqui na minha mão. Vamos comigo. Eu te prometo. Eu prometo para você que você não vai se arrepender. Você vai gostar. Vai ser legal. Vai ser diferente. Você nunca foi. E nós vai estar juntos, filha. É nóis por nóis. Que loucura. Que loucura. Que loucura. Ó, vai o seguinte. Você vai ter que ir porque eu já paguei a sua. Ai, meu Deus do céu. Ai, que menino tonto. Vamos, vamos. Vamos. Não vai ter jeito. É isso aí. Eu não tinha pago, não. Mas agora que você falou que vai, você vai sim. Porque está registrado em vídeo. Não, não vamos. Então está aí. Não vai. Rapaziada, fica ligeiro que agora não vai ter volta. Logo, logo. Você vai ver essa menina aqui. Ela vai estar na trilha comigo. Porque a trilha está chegando, meu amigo. E eu não vou dar brecha, fechou? Então, agora não tem mais conversa. Está registrado em vídeo. Se ela faltar, eu quero que vocês vêm lá e retia ela, mano. Se ela não for, tem que retiar mesmo para ela aprender que não é assim que se faz, não. Tá maluco? Então, amor, gente. Está combinado. É nóis. Eu quero ver você na trilha. Eu vou arrumar a roupa para você, tudo certinho. Não se preocupe, que é só você ir. Mas nem precisa pagar a roupa rápido, sim. Ai. Deixa comigo. Deixa comigo. Fechou, rapaziada? Então o vídeo foi esse. Fica esperto que nos próximos vídeos vai ter nós na trilha andando engarupado, mano. E eu espero que esteja, né? Porque se ela faltar, vai ser muita mancada. Fechou? Eu vou indo nessa. Um grande abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Cheiro de pneu queimado, de papurado ou furado. O chino ali foi torrado. Eu quero contenção do lado. Quem tirando o miolo e eu... Cheiro de pneu queimado. De papurado ou furado. O chino ali foi torrado. O chinho ali foi torrado. Obrigado.